Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Com urgência, Stephanie Brito conta tudo sobre situação Kaique Brito. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. A atriz Stephanie Brito usou suas redes sociais, nesta última terça-feira, 12 de setembro, para revelar detalhes sobre o estado de saúde do irmão, Kaique. No entanto, após expor o real estado do ator, que segundo o último boletim, se encontra em melhora progressiva, ela vibrou na web, mostrando sua fé que o ente vai sair dessa o mais rápido possível. Dessa forma, por meio dos stories no Instagram, Stephanie Brito publicou o boletim médico que dizia, o Hospital Copa de Ouro informa que o paciente Kaique Fernandes Brito apresenta progressiva melhora clínica, porém ainda necessita de cuidados intensivos, diz o texto assinado pelos médicos Dr. Edno Wallace, Dr. Ney Pessegueiro e Dr. Marcelo Londo. No entanto, após compartilhar a novidade, aonde cita que o seu irmão está melhorando, Stephanie vibrou, usando emojis de oração, coração, sol e força, mostrando que está confiante na recuperação de Kaique.